Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Com sua voz, sorriso e olhar No jeito de encarar Você andou e desandou com meus olhos Lindo da novidade no meu pedaço Acho que eu vou voando espaço Vou aqui no meu palhaço, te ouvindo Sei lá, mas acho que eu era de si E o meu coração está dormindo É isso aí Você vai me pular de um avião Mesmo ter meu peso de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão, pode me te rir E alguém essa de fazer objeção Deixa eu me pular na sua rua Porque você chegou e deu um porradão Porradão, porradão No coração Que bate forte Ele vai lá pra dentro do campo E fez o que faz, o que fez o ano todo Compete sem bola A bola de ninguém é nossa Eu não estou falando desprezado nenhum Não ouve torcida Não ouve técnico Vai trabalhar Vai fazer o que fez sempre Descrito do ano Pra chegar nesse momento Vou me entrar antes Agradecer a Deus pela nossa saúde E pedir saúde na nossa equipe Pertence Oito vai lá Onde é a cabeça? Vamos lá 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 É isso aí E levantar esse lugar do avião Mesmo tendo medo de altura E você chegou em meu porradão Porradão Faz de fingir Que não tem essa de fazer objeção Deixa eu me montar pra sua boca E você chegou em meu porradão Porradão No coração Que bate forte De novo tá um acelerador E isso eu não te conto Que eu tenho sorte Tá muito, 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 muito apaixonado E tá muito, 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 muito apaixonado E tá muito, muito apaixonado E tá muito, 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 muito Obrigado.